Formosa Formosa Não faz assim Carinho Não é ruim Mulher que nega Não sabe não Tem uma coisa de menos no seu coração A gente nasce, a gente cresce A gente quer amar Mulher que nega, nega o que? Não há palha nega A gente pega, a gente entrega A gente quer morrer Ninguém tem nada de bom sem sofrer A lá popa e roupa Um tempo, um tempo, um tempo Devolva A popa, popa, popa Formosa Mulher